Em Ribeirão Preto e em toda a nossa região, as mulheres tiveram bastante destaque nas eleições municipais. A gente conversou ontem com a prefeita eleita da cidade de Barretos, a Paula Lemos, e também falamos sobre as mulheres que vão representar no Legislativo aqui de Ribeirão Preto. Mas não foi só aqui nas cidades, não. Em Jaboticabau também teve representatividade. Inclusive, eu vou conversar agora com a Renata Acirati, que foi a primeira mulher eleita presidente da Câmara de Jaboticabau. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Renata também. Que lindo nome, hein? Lindo nome. Boa tarde, SBT Verdade. É um prazer imenso estarmos aqui juntos com vocês, Jaboticabau, perante toda a região de Ribeirão Preto. Como é que está sendo essa estreia, então, como presidente da Câmara de Jaboticabau para você, Renata? Me sinto muito honrada. É uma responsabilidade triplicada nas nossas vidas enquanto vereadora e agora presidente. E é uma carga muito importante que a gente tem que mostrar para a população que a gente veio para trabalhar muito para a nossa população de Jaboticabau. E quais são as perspectivas, então, agora ocupando esse cargo? As perspectivas é de muito trabalho, como eu já disse anteriormente, né? Nós trabalharmos legislativo junto com executivo, a gente tem falado sistematicamente assim. Porque o legislativo não faz nada sem o executivo, o executivo não faz nada sem o legislativo e precisa ter essa harmonia, porque quem vai ganhar com isso é a população de Jaboticabau. E a senhora acredita, então, que existe um pouco mais de dificuldade das mulheres do que os homens dentro desse sistema político? É, isso vem mudando, né? Eu acredito que a própria mulher não acredita em si própria. E de uns anos para cá, ela está começando a ver que ela tem condições, sim, de ter igualdade junto ao homem. Eu sempre digo que mulher não é melhor que o homem, o homem não é melhor que a mulher. E sempre existiu que na política era coisa para o homem. E de uns anos para cá, a mulher vem vendo, vem vendo isso, vem sentindo, vem vivenciando isso, que a política é para a mulher, sim. A mulher tem uma sensibilidade muito grande e ela tem condições de trabalhar junto, lado a lado do homem, na política. Muito obrigada, Renata. Então, eu converso agora também da cidade de Jaboticabau com a vereadora mais votada, que é a delegada Andréia. Boa tarde, Andréia. Como é que você se sente, então, com esse resultado, sendo a vereadora mais votada da cidade de Jaboticabau? Eu sou extremamente feliz e honrada com esse resultado, mas eu sei também que isso aumenta a minha responsabilidade, mas podem contar com o meu trabalho. Ando bem comum da nossa população. Sim, e além de vereadora, a delegada é a responsável pela Delegacia de Defesa da Mulher da cidade de Jaboticabau. E a doutora acha que esse cargo, no caso, deve influenciar na maneira, na legislatura da doutora? Sim, foi justamente por isso que eu resolvi vir para a vida política aqui do nosso município. Para a gente poder tentar implantar mais políticas públicas aqui na nossa cidade. Porque são as mulheres que vivem em situação de vulnerabilidade, as suas demandas, as suas necessidades, para a delegada de polícia. Então, isso faz com que a gente possa implantar aqui mais políticas públicas. Muito obrigada, doutora. Uma boa sorte para você também, para a doutora Renata. Então, Vinícius, a gente segue com mais representatividade na política das mulheres ocupando mais espaços aqui na nossa região.